Inicialmente, eu quero fazer uma breve apresentação sobre o que é a Associação Brasileira de Terminais Portuários. Ela foi construída em 1989, tão somente por terminais privados. Após o processo todo de licitação dos arrendamentos, nós acolhemos, a partir de 2007, os terminais arrendados, entendendo que o setor tem que estar unificado, um, para poder enfrentar os grandes desafios. Ela é composta por 82 associados. Esses associados têm mais de 170 terminais, com 42.700 empregos. 70% da carga de exportação e importação, que no ano passado foi em torno de 960 milhões, 70% passam por esses terminais, na exportação e importação. A nossa bandeira é justamente a coalização, a coalizão empresarial e a liberdade de empreender. Aí são algumas empresas que são nossas associadas e o objeto dessa primeira reunião, que é a segunda, será sobre decreto. O objeto principal nosso é de uma questão que vem antes da própria Portaria 24, que foi citada pelo doutor Luciano, que já antes de existir qualquer portaria, a SPU já estava cobrando o tal espelho d'água, que é o espaço fico sobre a água, já antes. Depois criaram a Portaria 24, foi revolucionada e foi substituída pela 404. Ela cria o contrato de cessão de espaços físicos em águas públicas, que nós vamos chamar aqui para facilitar espelho d'água, e cobrança, criou a cobrança. Nós entendemos, com profunda convicção, de que ela exorbita o poder reglamentar que está previsto na Constituição. Ela exorbita. Antes de entrar nas demais posições, vamos ver o que é o terminal privado, todos conhecem, mas aonde que a SPU pretende regular o tal do espelho d'água. Quer dizer, a terra normalmente é terra de marinha, terra forada, onde a SPU tem um papel decisório. Então, quanto ao imóvel, quanto ao papel da SPU em relação aos imóveis, só temos a aprovar e aplaudir a SPU. Agora, o que a SPU fez? Ela quer criar como se aqui fosse uma continuidade do terreno e cobrar uma taxa, cobrar um valor, seja preço público, que para nós soa muito mais como um tributo. Então, os senhores vejam que nos dois terminais exemplares que estão aqui, os terminais, nesse caso, são meras atividades de meio de um processo produtivo em terra, seja de granais líquidos, granais sólidos. Os melhores exemplos são os terminais da Petrobras. São meras atividades. Sem os terminais, a Petrobras não podia movimentar a carga. O caso da Vale e outras empresas não teriam a expressão mundial hoje se não tivesse esses terminais próprios, os privados. Então, vamos adiante. Bom, razões de fundamentos do nosso pedido a essa comissão. A competência da SPU é sobre imóveis. Isso vem desde o Decreto-Lei de 1946. Toda a legislação posterior se refere tão somente a imóveis. Não tem uma lei que diz competência da SPU é legislar ou dar concessões sobre água. Não tem uma lei que diga isso. Até porque água não é imóvel. Está bem definido ali pela lei. E hoje, quem atua sobre água, nós temos a ANA, Agência Nacional de Água, nós temos a Marinha, nós temos a Administração do Porto, temos a CEP e temos a ANTAC. O que não falta são órgãos que regulam essa atividade. Então, a SPU, no nosso entendimento, usurpou a competência do Congresso Nacional, da Presidência da República, da CEP e da ANTAC. Porque ela vocou assim. Ela resolveu regular, quando nós... É muito claro na Constituição, que compete exclusivamente ao Presidente da República a regular lei. Regular. Ao ministro, de acordo com a Constituição, cabe apenas expedir instruções. Não resta nenhuma referência a um órgão de terceiro, quarto escalão. Quer dizer, seria um órgão, criar uma portaria dessas, com um ônus desse e mais um processo burocrático que vai atrasar o nosso investimento, que todos esses órgãos tivessem competência para estabelecer sessão disso, sessão daqui. E pior, uma cobrança, que era inicialmente muito pesada, senador. Depois eles atenuaram com a portaria 404. A própria SPU, na portaria, exclui os portos, no artigo 4º. A competência para autorizar terminais está mais do que claro, é da Secretaria de Portos e da ANTAC. Todas as leis que falam sobre portos fazem essa referência. A competência, então, para autorizar terminais é exclusiva da SEP e da ANTAC, tanto na Lei 12.815, como na Lei que criou a ANTAC, a 2.233. Cabe a competência da ANTAC autorizar instalações portuárias privadas? Está bem claro. A Lei 12.815, o Decreto 803.3 e a Resolução 3.240 não fazem referência a espaços sobre águas. Quando a lei diz como que se obtém a autorização de um terminal, o interessado do terminal tem que apresentar para a ANTAC e para a SEP apenas uma certidão do terreno, que o terreno está regular, se é ter um terreno foreiro. Não falem nada de espelho d'água, de um contrato de exceção para o uso do espelho d'água, até porque água, não está na Constituição e no Código Civil, a água é patrimônio do povo, é patrimônio público. Claro que ninguém pode se instalar a seu critério, ele depende sempre de uma autorização da ANTAC e da SEP e passa por uma série de órgãos para verificar se aquele terminal não está afetando, vamos dizer, direitos de terceiros. Tem um processo bastante longo, vocês podem ter uma ideia, entre o pedido de autorização de um terminal privado, que normalmente é apenas para ser uma atividade em meio de um processo industrial, entre o pedido e o início da instalação, vamos considerar no mínimo, tem uma série de autorizações depois, meio ambiente e tudo mais, no mínimo cinco anos. Então, veja, uma indústria para se instalar com um terminal, que lhe dá uma competência muito grande em relação ao transporte, que é um transporte bem mais barato, se leva em média cinco anos. A ANTAC tem, inclusive, está aí o diretor-geral, sendo muito sério em autorizar novos terminais, mas isso é um processo, depois vêm os outros. Se prevalecer esse processo que a SPU quer instalar, em vez de cinco nós vamos levar no mínimo sete anos e onerar ainda essa atividade. A matéria, então, nós entendemos que é competência do Congresso Nacional. Tem o velho princípio, que é bom a gente sempre lembrar, o fundamento que está no artigo quinto da Constituição, os fundamentos que tratam do cidadão, das liberdades, que diz o seguinte, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Lei que passa para o processo legislativo do Congresso. Isso é lei, porque passa para o processo, há um grande debate e a Presidência sanciona essa lei. Abaixo disso, não pode ter nem decreto e nem portaria, pode estabelecer obrigações ou direitos ou estabelecer ônus sobre a propriedade. Isso seria invadir a competência do Congresso e na regulação da própria Presidência da República. Então, uma portaria, que como diz, portaria é para dar ordem para porteiro. Pode criar um ônus desse tamanho invadindo a competência do Congresso? Se avocando como regulador de lei quando a competência é do Presidente da República, não tem sentido. Então, essa é a nossa posição, muito claro. E quais são as consequências objetivas dessas cobranças para o setor produtivo? A cobrança, inicialmente, foi mais pesada pela portaria 24 e depois deram uma atenuada, mas eu vou lhe mostrar que tem uns impactos no agronegócio, na siderurgia, mas ainda são valores. O problema é o seguinte, se for reconhecido que uma secretaria pode baixar uma portaria criando um ônus desse tamanho, estabelecendo a base de cálculo, quem que garante que amanhã ou depois, se ela tem essa competência, ela eleva o custo. Ela passa a cobrar mais. Em vez de 2%, passa a cobrar 10%, 15%. É uma questão aqui de legalidade. Primeira questão tem que ser aminada, se ela pode ou não pode. Vossas senhoras já imaginaram uma ação direta de inconstitucionalidade? Pois foi. Nós temos duas ações. Uma, a DIN, que está trancada lá no Supremo. Temos o mandato de segurança, que já foi julgado em grau de recurso pela turma do Tribunal Federal de Recurso, de três embarcadores. Dois desembarcadores já votaram e disseram que a competência é da ANTAC e da SEP para legislar e nunca da SPU. SPU trata de imóveis. Não tem que estar autorizando terminais. Se nós não tem lá, já temos o TCL que está invadindo essa área. Nós vamos ter mais órgãos, isso tudo vai atrasar o processo de desenvolvimento dos portos. Então, qual é a contraprestação? Sempre que se compra uma tarifa, um preço, tem que ter uma contraprestação de valor palatável para o contribuinte. Mas, olha, então, manutenção de canal de navegação, não, não faz nada. Dragagem, também não. Sinalização, também não. Segurança, também não. Instalação de equipamentos de manobra, não. Infraestrutura geral, não. Não faz nada. E vai cobrar um preço elevado. Aqui está um exemplo, quer dizer, nós temos hoje, vamos dizer, no agronegócio, o grande destaque da nossa corrente comercial. Então, as nossas commodities estão em uma competição ferrenha com a Argentina, Estados Unidos, China e Austrália. Então, estou dizendo o seguinte, que qualquer cento de dólares a mais, tira o nosso produto da competição internacional. Qualquer cento. Mundo afora, há algum precedente desse tipo de cobrança, como a Secretaria do Patrimônio da União pratica em nosso país? Senador, não conheço. Não conheço. Só posso dizer o seguinte, lá em outros países, como os países europeus, Estados Unidos, lá quem quer instalar um terminal, ele, as autoridades, a administração pública, vai na frente desobstruindo os obstáculos para atrair esse empreendimento. Aqui o investidor, ele só encontra gargalos, óbvios, demora. Então, se demora para implantar um terminal, o empresário vai procurar outro país, onde o retorno é mais seguro, onde ele vai ter condições de implantar logo o seu projeto. Então, só para ter uma ideia, isso é uma base em sal, pode ser maior. Mas a soja, influenciaria 0 cento por tonelada. Celulose, 12%. Fertilizante, 11 centos de dólares. Imagina que isso vai impactar no custo do agronegócio. Carro de frigorífico, 900 dólares. Bom, aí estão as notícias, né? Sobre a questão das comodidades, as dificuldades, caiu. Porque nós estamos no momento seguinte, enquanto parte do governo, aí eu destaco a presidente Dilma, que apresentou a medida provisória 595 e se transformou na lei 12.815, foi amplamente debatida aqui, o princípio do governo, a filosofia, os objetivos, era de incrementar, de atrair mais capital privado para os portos que é necessário. Então, ela estabeleceu, vamos dizer, toda uma liberdade para atrair a livre iniciativa para poder desenvolver os portos. Agora, outra parte fica criando problemas, gargalos, custos, burocracia, que isso só pede para empobrecer o nosso país. Quando a Constituição diz que o final, o objetivo final da Carta Magra é, vamos dizer, gerar riqueza para que o povo tenha seu padrão de vida mais elevado e tenha uma vida digna, essas questões todas empobrecem o país, senador. Então, o nosso pleito nesse caso, senador, é, se possível, dentro dessa comissão, junto com o Poder Executivo, se buscar um entendimento para resolver esse problema. Se não, nós pedimos à Comissão que, com base no artigo 49, que dá competência exclusiva ao Congresso Nacional para sustar, esse é uma preocupativa só do Congresso que fiscaliza o Poder Executivo, esse é um dos itens em que ele pode sustar os efeitos dessa norma. Já foi usar, já se fez alguns processos aqui no Senado, na Câmara, também, de sucessão. Então, em relação ao espelho d'água, seria isso. Vocês já teriam alguns minutos sobre a portaria, assim, que praticamente... Então, vou passar isso aqui. Agora, no fundo, é quase mesmo a mesma matéria, a questão de legalidade, de competência. O decreto, esse 8033, de 2013, e a própria portaria, eles exorbitaram também do seu poder reglamentar. O que fez o decreto? O decreto, enquanto que o governo manda uma MP para cá, o Congresso aprova, entendendo que aquilo é importante para o país, de expandir os terminais, de todo o terminal de uso público, privado, fazer os investimentos necessários, que nós precisamos fazer muitos para poder ter maior competitividade no comércio exterior, vem o decreto e diz, olha, para expandir o terminal privado fora da área do porto, só até 25% da sua área. Para que essa limitação? Qual é o fundamento dessa limitação? A gente sabe que, quando a lei não limita, não pode o decreto, nem uma portaria, limitar a expansão do terminal. Mas aí a CEP, a Secretaria de Portos, não baixou a resolução 110, não conforme com aquela restrição ilegal, baixa na portaria e proíbe, veja, proíbe o terminal privado dentro da área do porto de expandir. Quer dizer, o terminal dentro da área do porto, ele é dono do seu imóvel, ele é dono das instalações. Então, está afetando a própria propriedade privada do titular desse terminal. E outra, cria um problema. Esse terminal, um terminal privado, isso foi uma novidade muito boa da lei, dá um prazo de 25 anos, mais 25 anos, mais 25 anos, porque a maioria dos terminais, 98%, estão atrelados a um processo industrial. Lembro dos casos, dos terminais da Petrobras, da Vale e outros tantos. São meras atividades de meio. Agora, diz a lei, só será autorizada a prorrogação se houver um programa de investimento no terminal. Como que ele vai apresentar um programa de investimento se tem uma portaria, se tivesse que proíbe expandir? É uma outra afronta ao Congresso, porque está legislando aquilo que o Congresso não legislou, e muito menos o que o decreto fez. O decreto presidencial cometeu uma ilegalidade, quando estabeleceu o limite do terminal fora da área do porto de poder expandir até 25%. Aqui tem uma decisão do Supremo, que é muito importante, que diz que o abuso do poder reglamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra a lei, além da lei, não só expõe um ato transgressor do controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo tal gravidade desse comportamento governamental, o exercício para o Congresso Nacional da competência extraordinária, que lhe confere o artigo 49, inciso 5, da Constituição, e que lhe permite sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar. O relator foi o ministro Celso de Mello. Estou tremendo. Aqui, o nosso pleito também é o mesmo, senhor senador. Mas eu só queria, antes de chegar no pleito, lembrar aqui que teve o ato das disposições condicionais transitórias da Constituição de 88, que os congressistas, na época, não conformados, porque o direito brasileiro não aceita que, além do Congresso, outros órgãos possam criar leis. Quer dizer, o Poder Executivo pode, através da medida provisória, é a única, mas não pode regular direitos e obrigações, estabelecer novos direitos e inovar a lei pelo decreto. Então, os congressistas, quando aprovaram o artigo 25 da ata das disposições constitucionais transitórias, revogou todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem ao órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição, especialmente no que singe a ação normativa, quer dizer, baixar normas. O nosso pedido é nesse caso. Houve dois diplomas, o decreto e a portaria, eles extrapolaram o direito de regular, invadiram competência do Congresso. A lei aprovada pelos senhores, a 12.815, não estabelece nenhuma restrição para ampliar, seja terminal arrendado, seja terminal privado, seja terminal dentro e fora da área do Porto. E o nosso peito é idêntico ao anterior. Se possível, dentro dessa comissão, junto com o Poder Executivo, buscar uma solução imediata que o Brasil precisa, o setor portuário precisa. Ou, então, usar da prerrogativa de sustar esses dois dispositivos, tanto do decreto como da portaria 110. Muito obrigado. Eu sou obrigado a voltar a palavra para o doutor Luciano Roda, porque foram feitas aqui duras críticas ao papel da Secretaria de Patrimônio da União, em que ela estaria se exorbitando das suas prerrogativas, inclusive se apropriando de legitimidade, inclusive, do Congresso Nacional. Como é que a vossa senhora responde a essa questão? E pela fala aqui do doutor Willian Mantelli, as negociações e os entendimentos ou a convivência com o setor produtivo não andam lá essas coisas todas. O que está faltando para que os senhores possam sentar em torno de uma mesa e construir um caminho convergente para essas questões, que são fundamentais para a atividade produtiva brasileira? Perfeito, senador. Primeiro, eu já conheço as posições do doutor Mantelli e sabe da veemência com que ele fala. Também ele conhece a nossa posição e algumas coisas que ele não deixou bastante claro é que a atuação da SPU se dá em decorrência de lei e em decorrência do que está previsto na Constituição. Então, não é nada, ninguém nunca tem a intenção de sobrepor o que está escrito na nossa legislação ou que o Congresso define como lei. A orientação desde que eu trabalho na SPU sempre foi de cumprir estritamente o que está previsto em lei e essa obrigação de qualquer funcionário público. Então, não existe nenhuma tentativa da SPU de usurpar a competência de ninguém. Apenas existe sim uma necessidade de se cumprir a função principal da SPU, que é fazer a gestão do patrimônio público. A definição do que é patrimônio público e por que esses espelhos d'água são patrimônio público está no artigo 20 da Constituição e a legislação patrimonial citada pelo doutor Mantelli exige e estabelece condições para o uso desse patrimônio. Então, é em cima dessa legislação que a SPU trabalha, é em cima dessa preemência e dessa necessidade e pressão, inclusive, dos órgãos de controle que a SPU editou as portarias e, como ele mesmo falou, reeditou portarias, procurando atender da melhor maneira possível o setor. A gente está sempre aberto para discussão, isso é determinação tanto da presidente quanto do ministro e da nossa secretária, já é histórico isso na SPU, para discussão. E a SPU tem o papel de dar suporte às políticas públicas. É bastante claro que, nessa área, existe um ministério, que é a Secretaria Especial de Portos, que cuida e é responsável por essa política pública. A SPU atua em apoio a essa política a partir da identificação das prioridades e das necessidades da Secretaria de Portos, que aí trabalha para o meio da ANTAC e a gente disponibiliza a área para isso. As questões de cobrança, a gente sabe que impacta no negócio e isso a gente sentou para discutir várias vezes e continuamos abertos para esse tipo de discussão. A lei nos obriga, a lei votada aqui pelos senhores ou seus antecessores, nos obriga a que seja feita a cobrança pelo uso de espaço da União. Não existe atividade econômica de forma que possa ser feita de forma gratuita em áreas públicas, em áreas da União. A gente pode traçar um paralelo do que hoje são os rios com as avenidas, por exemplo. Todo mundo tem casa, tem um lote. Você imagina que, de repente, alguém bota uma banca de jornal na porta da sua casa. Quem é que regra isso? As regras estão dispostas na legislação de uso do solo do município, que estabelece como se dá essa relação do privado com o público. A existência dos terrenos de marinha e terreno marginais, durante muito tempo, se pautou pelas questões de segurança e pelas questões de garantia de acessibilidade e garantia de transporte. Isso está previsto desde antigamente, desde que existem as áreas da União, para garantia desse tipo de atividade. A função da SPU, nesse momento, é garantir que as áreas de terra possam ter essa relação com a água e a atividade possa acontecer. A consequência disso, então, foi o regramente e a portaria está aí para isso. A questão de valores, a gente sempre esteve aberto para discutir. Nós nunca nos fechamos tanto com o ANTAC, Secretaria de Portos, as próprias associações. A gente teve várias rodadas de negociação com a BTP e com a ATP também. A gente está sempre aberto para isso. E a determinação da presidente é exatamente desburocratizar e simplificar o procedimento. Nós temos tratado isso com o ANTAC. Às vezes, a gente consegue avançar um pouco mais, às vezes, não. Tratado isso com a Secretaria de Portos. E a gente espera chegar no consenso de como utilizar esse instrumento de forma que beneficie o setor. Olha, eu vou passar a palavra aqui para uma réplica muito rápida do doutor William Matelio, mas eu quero dizer à vossa senhoria que eu sou morador de ilha. Eu moro na ilha de Vitória, capital do meu estado, do Espírito Santo. E a minha relação com a Secretaria de Patrimônio da União é muito ruim, porque, historicamente, a Secretaria de Patrimônio da União tem feito o diabo para poder arrecadar aquilo que pode e não pode das pessoas. Vou dar um exemplo para o senhor. Há uma emenda 46, senador Lula de Matos, de 2005, já incorporada à Constituição Federal, que define que ilhas costeiras, sede de município, não são bens da União. Está explícito no texto da Constituição. Ainda assim, apesar das decisões judiciais, a Secretaria de Patrimônio da União tem recorrido e tem se valido de chicanas jurídicas para continuar cobrando de moradores de ilha, terrenos de marinha, que não existem desde antigamente, não. Existem desde 1831. E vem do Império, vem do sistema efetêutico, vem do sistema feudal, que já foi abolido do Código Civil Brasileiro. E que, ainda assim, a Secretaria de Patrimônio da União, eu não estou falando com relação à vossa senhoria, me perdoe, mas com relação à posição institucional da Secretaria de Patrimônio da União, que, portanto, tem aí, realmente, uma dívida com os brasileiros em relação a essa questão. Porque, se terreno de marinha foi constituído por questão de segurança, segurança. Inclusive, por definição, o terreno de marinha é 33 metros, são 33 metros da linha pré-mar. Sabe por quê 33? Porque era a distância da bala de canhão. Então, na época do Império, fazia sentido essa faixa para proteger o país de segurança. Mas, hoje, qual o sentido que faço? Então, nós precisamos olhar com atenção e nós vamos estar também mergulhados aqui nessa questão.